. 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 António Carlos Lopes e toda a diretoria, fiquei honrado do convite. Quero também agradecer e pedir uma salva de palmas à coordenação do evento e todos que contribuíram para o sucesso desse evento. Parabéns! Obrigada, senhoras e senhores empresários, a poética e a homenagem a todos vocês. Espero ter tocado a emoção, a sensibilidade de todos com a mensagem. Essa é a proposta do trabalho, da minha arte. Clínicos brasileiros, médicos e médicas, que dedicam o seu tempo, a sua vida, para curar outras vidas. Eis a essência da alma humana, do amor. E como eu também tenho aninho de sentir, vou me despedir lembrando uma frase da professora António Carlos Lopes e o Henrique diz, o essencial é invisível aos olhos. E talvez o mais antigo e importante preceito ético seja, amar o próximo como a si mesmo. Desejo a todos um congresso com preciosas contribuições à medicina. Saudações poéticas, o Assino Inês, o Menestrel. Aplausos 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 Aplausos